No capítulo anterior, eu quero saber tudo sobre a Luciana, seu desejo é uma ordem Roselena, a mãe dela se chama Paz Jacinto, agora aguenta o peso da verdade, é ela sim, não pode ser, porque cedo ou tarde, a conta chega, a família Jacinto vai processá-lo, por ter os colocado na rua através de mentiras, que tal se chegarmos a um acordo? Nesta segunda, 15 para 7, um refúgio para o amor.